Hey Joe, para uma melhor experiência Hey Joe, sou de anemina, de gachura, de uma toquita Bora lá então, então vem, 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 vem Só quero ver quem vem, ok, rematei a base de frente ao meu poder Tu me subestimas e tu paga pra ver, essa é toda a sua força, ok, eu sei Muitos acham que eu sou arrogante, mas isso faz parte de falar a verdade E supor a força no combate Para saber, não é só isso, faço disso meu ofício E ganhar qualquer combate é mais que meu objetivo Me diz qual é a definição de sorte, ela expressa o meu nome, uma toquita E se você ainda sonha ser o mais forte, é porque eu ainda não cruzei a sua vida E se você ainda sonha ser o mais forte, é porque eu não cruzei a sua vida Não existe outro igual a mim, sinta explosão Que isso acaba aqui, vem, vem, esse é seu fim Não tem outro igual a mim, então sinta explosão Que isso acaba aqui, vem, 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 vou te destruir Sabe me dizer qual é a definição de sorte, eu não vou morrer até provar que eu sou o mais forte Ele treina, se supera, até eu dar um corte O fraco se precipita, um até ver a sua própria morte Superando meus limites com poder que não para O resultado da batalha é minha mão na tua cara Essa é minha escolha, é minha realidade Superação não é escolha, é necessidade Um guerreiro da luz se conhece sua imensa força Jamais luta com quem não merece honra no combate Passo das trevas, por isso tenho força bruta Se entregue antes que minha ira te mate Deixe o foco centrado, força e violência Não existe sucesso, fracasso é desistência É muita mente pequena para uma boca tão grande É injusto lutar com lutadores insignificantes Não tem graça em lutar com lutadores insignificantes Eu vou provar que sou mais forte Não existe outro igual a mim Se dá explosão de mim Isso acaba que vem, vem Esse é seu fim Não tem outro igual a mim Então sinta, explosão do que é Isso acaba que vem, vem, vem Vou te destruir Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Obrigado.